A gente está aqui na Rua A, esquina com a Avenida Industrial, no setor leste Vila Nova. O homicídio aconteceu bem aqui, próximo ao cais do setor Vila Nova, que fica bem ali. O seu Sebastião acordou bem cedo, por volta de 5 horas da manhã, leu uma passagem da Bíblia e saiu de casa para fazer a caminhada, que ele fazia todos os dias aqui em volta do quarteirão. Toda a ação do assaltante foi registrada por uma câmera de segurança. Primeiro, o assaltante desceu por essa rua e encontrou com o seu Sebastião bem ali naquela calçada. Eles entraram em luta corporal e o seu Sebastião levou duas facadas. O homem roubou o celular do idoso e fugiu. Logo depois, a polícia militar chegou, isolou a área e fez o atendimento. O seu Sebastião não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele ficou caído bem ali, em frente à placa, em frente também àquelas caixas de papelão. Toda a população, todos os moradores aqui da região estão bastante assustados. Eles reclamam que o local é bastante inseguro. O seu Sebastião tinha 66 anos. Ele deixa a esposa e dois filhos. O seu portão tem um dos närmeiras. Quando ele enfants amarrie com espera de seuscritações. O seu casal é 13.